Por quanto tempo pretendes dormir? Vamos sair e exterminar aqueles que são classificados como fracos. Estou com tédio e com fome. Mestre, prepare algo. Pode ser qualquer coisa desde que esteja comida. Hambúrguer, você disse? Atreva-se a ajoelhar perante o nosso inimigo e eu arranco isso que você chama de cabeça. Até lá, pode esconfiar em mim. Aquela mulher distorcida está aqui também. Não confunda as coisas. Não estou com raiva por isso. Pelo contrário, sinto que vou me divertir com ela. Afinal, ela é uma mulher que merece apoiar de várias formas possíveis. Por esse lado, eu certamente não ficarei entediada. Sério? Até mesmo a caçadora grega se entregou às trevas. Oh, não. Apenas sinto um inexplicável alívio. Não vejo problema com você aparentando ser um animal selvagem. Mas gostaria que me esclarecesse. Tu és um gato ou um urso? Mokyo, Mokyo. Mokyo, Mokyo. Ah! Há quanto tempo estás aí? O que é isto? Um refil? Você trouxe mais uma dúzia? Tudo bem. Eu perdoarei a sua grosseria. Vamos, sente-se. Sendo esta uma exceção, eu irei admitir que você é digno de ser chamado de meu Lorde. Eu perdoarei a sua grosseria. Eu perdoarei a sua grosseria.